Qual foi a matéria mais difícil que você já fez? A morte do Gugu. Caramba, cobriu a morte do Gugu. Cobriu a morte do Gugu, foi bem difícil pra mim. Porque eu, além de sofrer consequências, depois, assim, no dia também, foi um momento muito difícil, porque nós tínhamos ido, a gente foi gravar o Canta Comigo, foi a última gravação do Canta Comigo, eu acho, foi a última gravação do Canta Comigo. E aí, o Gugu tava muito feliz, muito feliz, muito feliz. No período da vida que ele tava realizado. Ele ia fazer o time e ia embora, ele foi embora e não voltou mais pro Brasil, ele não voltou. E aí a gente recebe a notícia que ele tinha caído. Nossa, do nada, né? Ele tinha caído e existem várias especulações. Você acha que foi isso mesmo? Depende das especulações, não sei qual você tava falando. Você não investigou. Disseram que ele não caiu, né? É, então, a gente não sabe. Depende da especulação do que se diz. Que não foi de propósito. Existem inúmeras especulações. Eu prefiro não opinar sobre isso, porque a gente sabe algumas coisas, mas a gente não pode falar tudo. Tá vendo? Já tem dois segredos, a Lisa. Gente, tem muito segredo dessa Lisa. Vamos desmontar ela? Vamos desligar a câmera e saber desse segredo agora. Não, porque sabe o que acontece? Porque se a gente fala, a gente se compromete muito. Sim, é bem sério, né? E eu aprendi isso hoje, sabe? Assim, primeiro, não tenho dinheiro pra pagar processo. Ah, tá babado. É, agora qualquer coisa é processo. Tá, mina. Tudo é processo e eles assistem tudo. E não adianta me botar no paredão, né? Ah, não adianta. E aí é um problema. Então, o que acontece? Tem muitas especulações. Sim. Quando eu fazia a cobertura da morte do Gugu, foi muito difícil pra mim, porque como eu estive com ele... Você tinha um contato. E a gente sempre tava com ele, a gente foi na casa do Power, ficar lá também, passar o dia, enfim. Foi muito legal. O Gugu respeitava muito a gente. E quando eu fui fazer essa cobertura, eu não tava acreditando que eu tava vendo o Gugu ali. Então, assim, imprensa de todos os lugares. Foi uma cobertura muito, muito complicada de fazer, porque era muita gente chegando. Assim, um público gigantesco. E aí, ninguém podia falar com a família. Então, tinha tudo isso. Não podiam falar? Até que, quando a Rose sai, a Rose de Mira, a viúva... Suposta, sim. Suposta. Viúva. Ex... Será que era viúva? A Rose de Mira sai... Mãe dos meninos. Sai do velório, eu vejo a imprensa correndo pra van da frente, que eram duas vans, pra pegar os filhos. Ela vem e passa pelo meio da outra van, pra vir na van de trás. E ela dá de cara comigo. Quando ela dá de cara comigo, ela me toca. Eu falei, ela quer falar? Eu vou falar. Uhum. E eu falei com ela. Eu fui detonada na imprensa por causa disso. Porque eles... Meus amigos, meus colegas jornalistas falaram e meteram o pau, dizendo que é um absurdo ela ter falado qualquer jornalista no meu lugar. Tô invejosa, porque não conseguiram falar. E aí, eu falei assim, mas eu vou falar, sim. Então, é claro que eu vou falar. E eu falei rapidamente com ela ali. Eu tava ao vivo. Tava eu, tava ao vivo com a Sônia, com o João Kleber. Caramba. Bomba, bomba, bomba. Com a Olga Bondiovani, na época que era o programa, também da Olga. E a gente ali no link ao vivo. Então, assim, no link ao vivo foi maravilhoso. No link, então, assim, naquele momento, aí eu comecei a chorar. Porque foi tanta emoção aquele momento, vendo o carro de bombeiro passando com o caixão de Gugu, eu falando com a Rose, falando com ela, aproveitando aquele momento. Vendo aquele furo, na verdade, né? Foi a única vez. Que conseguiu, né? A única vez. Então, assim, que essa briga deles se resolva o mais rápido possível. Recentemente, eu entrevistei o Tiago Salvatico. Eu conversei com o Tiago Salvatico. Eles têm inúmeras provas. Eles tinham relacionamento. Sim, sim. Você conversou, então, com um suposto namorado. Era namorado? Marido. Marido. Suposto marido. É, porque se passou mais de dois anos com relacionamento, é marido. Então, ele contou, ele estava, numa entrevista para o TV Fama, ele contou sobre a relação deles, né? Com a relação deles, como é que eram, onde eles moravam, enfim. Caramba. Contou tudo. Então, assim, não sei. Que fim vai dar isso aí? Que fim vai dar isso aí?